bora galera, primeiro rolê do ano aí ó, de 2020 aí, a galera chegando aí na nave aí, entendeu? O tempo tá meio frio aqui, entendeu? Mas nós tá aqui tá, entendeu? Agora meu brother, feliz ano novo aí, atrasado mas tamo aí, entendeu? As naves já tamo aqui, já, entendeu? Tá meio tranquiloso, aí já com o piloto aqui, o melhor piloto aqui ó, da Dainese aqui, piloto oficial da Dainese, Gonzagão, entendeu? Cara aí, cara de mal mesmo esse bicho aí, segundo melhor piloto aqui da região aqui, Roberto, entendeu? Os que só andam na Fireblade que não gostam de tecnologia não, o melhor piloto da BMW aqui também, o Igor tem presente aqui ó, é isso aí né, galera? Mas que tá, tamo que vamo! Tchau! 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 Música Transcrição e Legendas Pedro Negri